Está entrando no ar o seu programa semanal de notícias e entretenimento, Revista da Cidade. Boa tarde, Quaraci. Começa no seu rádio através da 104,9 Programa Revista da Cidade. A você internauta de todo o Brasil que já está conectado através da rede portal. É um prazer enorme saber que você está nos acompanhando a partir deste horário. Hoje, portanto, sexta-feira, 19 de maio de 2017, começa mais uma edição do Programa Revista da Cidade. Aqui, Carlos Maia, aí você que é muito mais importante. Nosso Editorial O nosso editorial de hoje vem falar a respeito da repercussão em que está envolvida a autoridade máxima desse país. O presidente Michel Temer foi surpreendido na última quarta-feira, juntamente com alguns dos já manjados, inclusive, esperando tão somente mais e mais notícias para que esclareça verdadeiramente fatos em que essas pessoas estão, a cada momento, decepcionando o povo brasileiro. Michel Temer, por sua vez, recebe uma bomba, dizendo tão somente que era para que alguém levasse, levasse uma palavra ao Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, dizendo a mensagem que era para o Cunha permanecer calado e não citar o nome dele, assim como o Funaro, que é uma das pessoas envolvidíssimas no trânsito financeiro ligado também a esta Operação Lava Jato. A gente sabe muito bem que outras e outras notícias deste tipo poderão surgir, mas não era de se esperar que, ainda na presidência da República, Michel Temer recebesse, de uma vez por toda, praticamente um ultimato para os seus sonhos futuros. A gente sabe que Michel está envolvido com Dilma, a gente sabe que Michel estava no plano escandaloso com o PT, mas a gente não previa ao ponto de que Michel Temer, na presidência da República, chegasse a esse ponto de mandar, inclusive, a um detento ficar quietinho para lhe beneficiar. Imoralidade é o que mais nós temos visto neste meio, mas chegar a tal ponto, verdadeiramente, é uma discrepância para toda a sociedade brasileira. E fica alguém perguntando, quem deve, então, suceder, quem deve, então, ser candidato à presidência da República? Ora, gente, vai aparecer tantos, tantos, que a gente vai ter dificuldade até de escolher. Ah, mas só voto se o indivíduo for praticamente limpo com toda a sua vida. Acredito que seja ainda possível, mas, mesmo assim, prefiro ficar em cautela para aguardar o resultado dos próximos meses. A gente sabe que vem surgindo por aí nomes, nomes que, inclusive, não faz parte do campo político, mas que já se fala. Por exemplo, o apresentador da Globo, o Huck, o Luciano Huck, já se fala que o Luciano Huck pode ser também um dos candidatos à presidência da República. É limpo, até aqui se sabe. Fala-se também do atual prefeito de São Paulo. A gente fica observando que o atual prefeito de São Paulo, ele está à frente da maior cidade do Brasil, com uma experiência financeira muito importante, mas a gente não sabe a sustentação que, por certo, virá futuramente, até porque existam muitos conchavos para que o cidadão possa chegar à presidência da República. E a gente entende que essa dificuldade é notória porque não só pelo campo político, pelo campo também das pessoas ligadas às altas autarquias, podemos assim dizer. Tem gente que vai ter condição de financiar alguma campanha, mesmo com a proibição do financiamento de campanha por empresas. Mas a gente sabe muito bem que é muito fácil correr dinheiro pelo lugar errado para chegar onde deva chegar. A gente espera, portanto, que o Brasil acorde, a gente espera, portanto, que o cidadão também acorde e não fique na trincheira tão somente para fazer a crítica. É preferível que o cidadão exija respeito. 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 Boa tarde, Quaraci. Revista da Cidade Olha, nós estamos mandando aqui aquele abraço a você que mora nos bairros Maria Gabriela, no bairro da Feirinha, no bairro Joia do Almada, na Colina, nos bairros Berimbau 1 e 2, a você que mora também no bairro do Cemitério, a você que mora no Jardim Cajueiro, no Bela Vista, na Barragem, enfim, a você que também mora nos distritos de Itamutinga, São Roque, no povoado de Marcos Sacramento, a você que mora em toda essa zona rural, aquele abraço, nós agradecemos de antemão de saber, por saber, que você está nos acompanhando através do rádio, através da rede portal. Mando, aproveito nesse instante, mandando aqui aquele abraço a você estudante, a você comerciante, a você que está na lida, hoje, portanto, sexta-feira, e você, naturalmente, já se preparando para um bom final de semana. A você estudante, nós desejamos a você sucesso, sucesso e muito sucesso. Mando também aqui, Leozinho, um abraço para Neguinho Lanches, aquele abraço aí, Neguinho Lanches, a garotada vai chegar aí mais tarde, a tenda como se deva, né? Você já está sabendo do que estou falando. Aquilo abraço, Neguinho Lanches, que é um lanche também preparado para a turma jovem aqui da cidade de Quaracê. Apesar que tem muitos idosos que encostam ali, mas a galera jovem, jovem, tem feito ali um ponte com o Neguinho Lanches. Rapidez, tranquilidade, um abraço a você, meu irmão. Vamos também, mandando aqui, aquele abraço a o pessoal da Assembleia de Deus Madureira, que está em festa a partir de hoje, sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Grandiosa festa religiosa das senhoras, é uma satisfação, muito obrigado pelo convite, vamos aparecer sim, vamos aparecer, e que Deus seja glorificado neste grande trabalho em oferecimento a Deus. Somente Deus é digno de ser louvado. Notícias da Semana Uma notícia que aconteceu no decorrer desta semana foi a discussão a respeito da Bacia do Almado. importante notar que as discussões ali, suscitadas, e eu estive no lançamento, não pude ficar até o final por outras questões, eu teria que me deslocar à cidade de Itabuna, e eu teria também, mas fiz questão, inclusive, de fazer parte da mesa das discussões, e, por certo, vi depois alguns questionamentos, ouvi falar de alguns questionamentos a respeito de que nós estávamos faltando com a verdade quando dissemos na Câmara de Vereadores na segunda-feira que o manganês está praticamente a flor da terra. Se estão duvidando, vão ao local, façam como eu fiz, eu fui ao local, o portal, inclusive, tem fotografias tiradas com a gente lá, verificando, o portal tem, inclusive, imagens, a gente falando a respeito daquilo ali. Quanto à legalidade que está se discutindo, é muito fácil. Procure o Ministério Público, procure quem concedeu as licenças ambientais na gestão passada, e resolvam, resolvam. não estou aqui para beneficiar A, B ou C, mineradora, seja lá quem for. Eu simplesmente falei o que vi. Falei o que vi. Agora, as pessoas que estão falando que não existe essa facilidade de ver o minério, então, vão lá, dirijam-se até o local, é fácil. Agora, ficar falando de coisa que você não viu, de coisa que você não foi em loco, para mim, não tem validade. Olha, gente, na próxima segunda-feira, a Câmara de Vereadores vai escolher o seu novo primeiro secretário, tendo em vista que há vacância no cargo e vai acontecer a eleição, e essa eleição é feita entre os 11 vereadores para escolher o novo primeiro secretário da Câmara Municipal de Quaraci. A sessão começa às 17h30, acontece a eleição e, em seguida, acredito que a senhora presidenta vá dar continuidade aos serviços legislativos. Rodrigo, a questão da água continua um absurdo em Quaraci. Inclusive, o fato, entre aspas, fez questão de fazer uma matéria. O que é que você tem aí a respeito disso? Qual a explicação que a Embasa está dando aos consumidores aqui na nossa cidade? Chega! Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais com essa situação que pega a gente de surpresa e a gente fica sem saber o que verdadeiramente está acontecendo. Veja o que você pode relatar a respeito disso. Oi, boa tarde, Quaraci, boa tarde, ouvintes da Terra do Sol FM, para você que está acompanhando o Revista da Cidade falando sobre essa questão da água. realmente essa semana o pessoal aí do do fato, entre aspas, tem uma matéria interessante que foi circulada. A gente está realmente sofrendo, a gente está com sérios problemas relacionados à qualidade da nossa água. Não é a primeira nem a segunda vez que a gente está enfrentando esse problema. Sem contar aquela questão e aquela problemática toda em relação à situação da barragem, que até hoje não foi recuperada, não foi feita a licitação, não foi feito um processo efetivamente desde que ela foi rompida. Então, a gente tem essa problemática toda da água na nossa cidade de Quaraci. A gente espera que a Embasa possa estar enviando informações, possa estar nos dando as devidas informações assim que a gente receber qualquer informação, a gente vai estar passando para a nossa comunidade de Quaraci, porque realmente a gente tem uma problemática séria. Tem pessoas que bebem dessa água, a maioria das pessoas teoricamente teria o que beber dessa água, cozinha com essa água, toma um banho com essa água. Então, a gente não pode ficar nessa situação. Uma parte do lado da cidade passou dias sem cair água, quando cai a água está barrenta, a água está amarelada e isso não é bom para a nossa cidade de Quaraci. A informação que a gente teve aqui pelo blog Fato entre aspas é que nós temos até imagens aqui, uma água barrenta, uma água amarelada, a qualidade de alguns bairros comprometidas, a foto para quem está acompanhando, para quem está vendo, e um ouvinte, aliás, nosso amigo Nilton Santos, ele disse que a Embasa só pode estar de gozação com a nossa cara, isso no Facebook ele fez esse comentário, e questiona o seguinte, Embasa, o que está acontecendo com a água da nossa cidade de Quaraci? Indagou uma moradora chamada Net, também com informações do blog Expresso a mais. Então, a gente tem essa cobrança, vamos lá, Embasa, se tiver alguém ouvindo, quiser participar do nosso programa, a gente tem aí os nossos canais, para que vocês possam estar mandando alguma explicação até as 13 horas para estar falando sobre essa problemática da nossa água. Bom, nós estamos, daqui a pouquinho, nós vamos conversar com o nosso amigo Cabelo de Dendê, que está aqui no nosso estúdio já, para participar do nosso programa Cabelo de Dendê, que está aí com um novo CD, um novo sucesso, trabalhando essa questão da música já para o forró, daqui a pouquinho ele vai estar cantando para a gente, daqui a pouco ele vai estar cantando para a gente, aqui no programa Revista da Cidade. Nós temos mais algumas, nós temos mais algumas matérias que nós temos que estar falando aqui, que circularam na nossa região, nessa semana, a gente daqui a pouquinho vai estar falando sobre a questão do minério, que o Carlos Maia já citou aí na abertura do nosso programa, nós temos também, daqui a pouco a gente está previsto estar recebendo mais alguns convidados, mas nós teremos um evento, esse final de semana, vamos estar passando para vocês aqui, é o quarto congresso de mulheres da Assembleia de Deus Madureira, o tema é fé para vencer o mundo, vai ser sábado e domingo 20 e 21 de maio, portanto, aí no auditório do SEC, ali no bairro da feirinha, portanto, aí o quarto congresso de mulheres da Assembleia de Deus Madureira, nós teremos como preletores a Arildes Magalhães de Salvador, também o pastor Vilkerson de Zacel de Itabuna, teremos como cantores Daniela Gomes aqui de Cuaraci, Cirlesse aqui de Cuaraci, Danilo Dias de Itabuna, Anderson Vitória de Bicaraí, Parla Costa de Ubatã e Cleide Pires de Ilhéus, teremos também a banda Cades aí, portanto, desejando boa sorte para essa atividade religiosa que acontece neste final de semana aí no auditório do SEC aqui na cidade de Cuaraci, dia 20 e 21 de maio, portanto, sábado e domingo. Nós vamos dar um giro agora pelos blogs regionais, já falamos aí da notícia que nós tínhamos no fato entre aspas, tem uma foto aqui que chama atenção, dá para o pessoal ver aí. Tem uma foto do nosso conterrâneo de Cuaraci, nosso amigo Minho, celebrando aí um gol numa vitória do Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Cuaraci esse Minho, ele não se intimidou em seu primeiro jogo com titular no Paraná Clube, na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, na noite de terça-feira na Vila Capanema, em jogo antecipado da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, camisa 7, ele está usando a camisa 7, ele ganhou a vaga de Robson no ataque e abriu o caminho da vitória do Tricolor, anotando o primeiro gol da partida, aos 15 minutos do primeiro tempo, após cruzamento rasteiro de Guilherme Biteco, ele aproveitou a sobra e fuzilou para a rede, rápido e habilidoso, o camisa 7 disputou a sua segunda partida com a camisa do Tricolor nessa terça, novamente jogando pelo lado esquerdo, vindo do Rio Branco, Paraná, ele havia estreado no empate em 0 a 0 com a BC no último sábado, na largada da Série B do Campeonato Brasileiro, após a partida, ele disse que jogou como gosta, com liberdade e ousadia, a minha característica é essa, estar com a bola no pé e partir para cima e sem ela estar marcando, na minha posição, tem que ter ousadia e ir para cima, tem que ter ousadia, hoje o futebol precisa muito disso, é respeitar a tática do professor, mas sempre quando tiver no mano a mano, tem que ir para cima, após essa partida, o atacante recebeu elogios do treinador Christian de Souza, um jogador que está chegando agora ao clube, entrou no sábado apresentando essa qualidade, um velocista e com caragem também, hoje iniciou o jogo aberto e recebeu muitas bolas e ele vence num contra um e traz muitas dificuldades ao marcador, pontuou o treinador, com o minho à disposição, o Paraná volta a campo hoje, sexta-feira, que vai receber o Paysandu às 19h15, horário de Brasília, aí na Vila Campanema, pela segunda rodada aí da Série B, informações aí do Globo Esporte, o nosso amigo Minho Conterrâneo está lá no Paraná participando aí do Campeonato Brasileiro Série B. Nós temos também uma notícia aqui no blog Fato Entre Aspas sobre a questão de um processo que corre na cidade de Itajuípe, pedindo a cassação do prefeito Marconi e do vice Léo da Capoeira por questões eleitorais e nós temos notícias de que as testemunhas vão depor esta, vão estar depondo no processo. Nesse processo, a Graciela Dantas, a Sidantas, pede a cassação de diploma e aplicação de multa à chapa vencedora da eleição no município, conforme denúncia por abuso de poder econômico, ou seja, possível troca e compra de votos num posto de combustível local lá na cidade de Itajuípe, na ocasião, conforme depoimento, o proprietário de estabelecimento comercial, o senhor Vinícius Barreto, foi flagrado, conduzido e conduzido pela Polícia Militar Delegacia. Como parte do andamento do processo, no dia 30 de maio, às 9 horas, o deputado Rosenberg e evangelista Pinto, testemunha dos acusados, será ouvido na capital do estado na zona eleitoral 106 e no dia 2 de junho, às 14 horas, será a vez da subtenente de Islédia, Conceição Santos Oliveira, que comandou a ocorrência policial e Jeane Silva dos Santos, Vinícius Barreto, prestarem atenção, prestarem depoimentos no fórum do desembargador Orlando Pereira dos Santos, lá em Itajuípe. No blog Pimenta, o destaque dessa semana, a gente pega aqui uma matéria em relação à cesta do povo, que com Arací já não tem uma cesta do povo, é um bom tempo. E o governo do estado ainda não definiu o que fazer com a empresa baiana de alimentos, que gere aí a cesta do povo. após tentativas mal sucedidas de leiloar a empresa, a gestão tenta um plano de demissão voluntária sem perdas de direitos trabalhistas, porém a proposta é encarada com desconfiança pelos funcionários. Desde 2015, mais de 100 lojas da cesta do povo já foram fechadas, óbvio que com Arací está no bolo, com o registro de aproximadamente mil demissões. Uma audiência no Ministério Público do Trabalho está marcada para 28 de junho em Salvador. É a primeira de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho. Funcionários ainda têm esperança de que ocorram reintegrações de forma coletiva. Numa ação individual, uma funcionária foi reintegrada em Jequié, de acordo com Francis Tavares, que preside a Associação de Trabalhadores da Ebal. Por enquanto, a tentativa de leiloar a cesta do povo tornou-se um pepino na mão do governador Rui Costa, principalmente pela falta de interessados na compra. Os funcionários pressionam aí por solução. No nosso giro, agora no blog Políticos do Sul da Bahia, a Prefeitura de Bicuí anuncia Simone Simaria no São João da Praça. O prefeito Marcos Galvão, do PSD, anunciou nessa quinta-feira as principais atrações do São João da Cidade. A Prefeitura contratou Simone Simaria e Márcia Felipe para os shows da Praça Régis Pacheco, lá em Bicuí. Para quem ainda tem dúvida, não adianta discutir São João e Bicuí. Márcia Felipe e Simone Simaria, duas grandes atrações cobiçadas nos maiores eventos do gênero em todo o Brasil. Elas estão confirmadas no São João de Bicuí, irão se apresentar na Praça. 2017 é São João da Gente, comentários aí do prefeito Marcos Galvão. Muito provavelmente, nessa próxima semana, vai ser realizado um evento para anunciar a grade completa da festa realizada pela Prefeitura. Vale lembrar que lá em Bicuí tem Ticumia e tem Brega Light, que são duas festas que bombam nesse período na nossa região. Ainda dando um giro pelas ocorrências da nossa região, nós tivemos na cidade de Almadina no último final de semana, no último sábado, a festa do Dia das Mães, a comemoração para o Dia das Mães é matéria também aqui no fato entre aspas. Nós temos uma imagem aqui para você que está acompanhando em casa. Aqui tem umas imagens do prefeito Milton Serqueira lá participando. Foi sorteio de vários brindes para as mães almadinenses. Foi um evento da Secretaria de Bem-Estar Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, também a Secretaria de Agricultura e Agricultura movimentaram aí a cidade de Almadina no espaço cultural. As crianças participaram. Foi um negócio bem interessante. Foi um momento bem interessante lá na cidade de Almadina. Ontem nós tivemos aqui em várias outras cidades o Dia de Combate à Exploração Sexual Infantil em Quaraci. Teve um movimento muito interessante as pessoas pela rua. Mandando abraço para a nossa secretária da Assistência Social, professora Meire. E parabenizando toda a sua equipe. O evento foi realmente fantástico. A camisa bonita aí nas ruas. O pessoal está usando como farda agora material de altíssima qualidade com o tema Faça Barulho para que você não deixe que crianças sejam violentadas sexualmente para que vocês possam estar fazendo as denúncias aí para a gente preservar as nossas crianças, os nossos adolescentes na nossa cidade de Quaraci. Daqui a pouco a gente vê mais algumas matérias mas agora a gente vai bater um momento talvez muito esperado aí para o nosso amigo, nosso artista da nossa terra Cabelo de Dendê. Boa tarde Cabelo. Boa tarde meu amigo. Meu amigo Rodrigo. É um prazer imenso você ter... Espera só um pouquinho. Vê o outro microfone aqui que esse não está legal não. Troca cadê o outro? Programa ao vivo é assim às vezes. Vamos ver vamos ver aí se esse daí vai. Boa tarde meu amigo Rodrigo Leite. Pois não. É um prazer imenso você me trazer aqui até o portal e eu estou muito feliz de estar aqui você dando essa força para mim acertando o showzinho para mim. Estou muito contente muito feliz porque eu não tenho empresário mas eu acho que agora achei o empresário bom empresário certo essa pessoa tão maravilhosa que é você. Cabelo tem quantos anos já que você está na música? Mais de 15 anos? Uns 20 anos mais ou menos. Uns 20 anos né? Uns 20 anos. Eu tenho 5 CD gravados. 5 CD. Cabelo como é que surgiu esse negócio para você entrar na música? Você trabalhava na roça? Eu trabalhava na roça desde novo é quando eu cheguei à idade de 20 e 5 anos mais ou menos aí eu fui compondo as músicas aí compus 15 músicas aí faltou uma para poder fazer aí o rapaz falou rapaz e aí agora o empregado falou assim agora nós vamos podar aí começamos a podar a roça aí eu falei rapaz aí dá uma música aí fiz a primeira poda né aí eu falei já chega só acerte minha conta que eu vou cair fora eu vou gravar aí os outros começaram a dar risada na minha cara rapaz e que aí você vai sair rapaz você é o que? cantor você está pensando que cantor é para todo mundo rapaz você vai quebrar a cara aí depois que eu lancei a música do Biscó que ele viu o sucesso ele falou toma vai mangá de cabelo dendê aí ó você viu aí agora é você que está aí cabelo dendê está lá sossegado aí é assim sofrimento foi veio da vim da roça veio da roça da zona rural e eu adoro o roça sempre adorei cabelo qual foi a primeira música que você fez? a primeira música que eu fiz foi o forró do Biscó depois do forró do Biscó aí vem da cachorrinha né totózinho totózão aí vai tem um golzinho aí vem o gol aí vem a música do mofo que é da casa que mofou aí vem a picape pequena que é a música da picape essas composições são composições suas? são minhas são composições suas minhas e como é que você tem ideia pra essas músicas como é que você é porque a gente Rodrigo a gente pega no ar a gente chega assim olha tem uma pessoa ali a gente olha assim a pessoa conversa uma coisa a gente olha assim rapaz ali dá uma música eu vou fazer e aí olha e faz o refrão do refrão vai vai montando a arte e fazendo a música por exemplo esse CD novo que você está trazendo tem alguns sucessos antigos algumas composições suas antigas tem e agora a gente vamos fazer um trechinho aqui pra gente ver você vai acompanhando aí hoje você não está aqui com a banda obviamente que não deu tempo de preparar a banda mas você vai acompanhando aqui com a gente por exemplo nós temos aqui daqui a pouco a gente fala sobre a música nova com certeza vai estourar aí mas vamos falar por exemplo a música a faixa 11 do CD que é a picape pequena porque a picape era miudinha aí a gente fez a música mas as meninas tudo queria andar na picape pequena que é a picape vamos ver como é que é essa música aqui vamos tocar aqui pra quem está em casa pode olhar pra câmera ali cabelo de dedê o black 2 eu comprei minha picape puso o nome de quena é uma picape boa mas ela é pequena comprei minha picape puso o nome de quena é uma picape boa mas ela é pequena peguei a minha quena eu fui pra trabalhar com dinheiro da quena festas fundas eu vou pagar vai dar no encoracinho no meu carro popular moça feia ou bonita minha quena vai levar a moça de coracinho vai dar na vida pequena vai dar na vida pequena quer voar de viajar a moça de coracinho vai dar na vida pequena vai dar na vida pequena e eu só ando devagar a moça de coracinho vai dar na vida pequena vai dar na vida pequena quer voar de viajar a moça de coracinho vai dar na vida pequena vai dar na vida pequena e eu só ando devagar tem outra aqui no CD forró da linguiça essa é das antigas é das antigas vamos botar aqui o forró das antigas pra galera relembrar aí vamos ver como é que é Música Tem outra aqui. Essa do mofo. Você viajou quando você chegou. Essa aí, essa música, Rodrigo, é o seguinte. Eu tinha um amigo, ele mora lá no final da Saracúria. Ele fez uma casa lá no lugar da Baixa, era Brejo. Aí ele mobiliou a casa, depois da casa toda pronta, o filho ligou. Falou, pai, vem embora pra cá, passar uns dias mais. Mas meu filho já botei tudo aqui, cubra tudo lá, dá a chave à vizinha e venha pra cá. Ele foi embora, passou um ano lá. Quando ele voltou, mofou tudo, televisão, sofá, cama. Até na televisão. Foi, até a parede da vizinha mofou, assim. Aí ele falou, ei cabelo, ei rapaz, como não tá aqui. Olha o microfone. Eu fui lá olhar, ele falou, cabelo, olha pra ali, mofou tudo. Mofudeu, eu digo, é, dá uma música, né? Aí você fez essa daqui. Aí eu fiz a música do mofo, né? É a número 6 aqui do CD. Vamos ver. Eu comprei uma casa grande, mas paguei pra amobiliar. Fui embora pro sertão, fui até pro Ceará. Passei muitos anos fora, deu vontade de voltar. Quando eu cheguei em casa, que tristeza me dá. Eu abri a casa, coisa que me tristeceu. Quando eu li sobre o morro e foi ali que o mofo deu. O mofo deu, o mofo dá. O mofo deu na cama até em cima do sofá. O mofo deu, o mofo dá. O mofo deu na cama até em cima do sofá. O mofo deu na sala, o mofo deu na cozinha. O mofo deu até lá na casa da vizinha. Chegou em minha casa, foi uma revolução. Foi que o mofo entrou até na televisão. O mofo deu, o mofo dá. O mofo deu na cama até em cima do sofá. O mofo deu, o mofo dá. O mofo deu na cama até em cima do sofá. Aí, Cabelo, você jogou no bicho, parece? Foi, eu ganhei no bicho. Aí, ganhei dois mil reais. Aí, foi quando eu ganhei no bicho. Aí, eu falei, dá uma música aí. Aí, dá pra dar uma música boa. Aí, Milton já tava lá, Milton Serqueira. Então, que Roy Coco tinha dado um patrocíniozinho também pra gravar o CD. Aí, botei o nome dele no final, né? Sim. Aí, eu digo, bom, peguei os dois mil. Aí, tinha um rapaz vendendo o Fusca. Ele disse, quanto é o Fusca? Ele mil e quinhentos. Eu digo, eu lhe dou agora mil e trezentos. Ele falou, é seu. Comprei o Fusca. Aí, botei a faixa vermelha. Parti pro show. E caí em cima mesmo do sucesso. Aí, foi quando saiu a música. A música do Fusca. Aí, você conta a sua história nessa música aqui. É. Vamos ouvir. Saiu moral de Baitaba. Tem uma coisa que mudou a minha vida. Tem uma coisa que mudou meu coração. Eu acertei num jogo do bicho. E com o dinheiro eu comprei o meu Fuscão. Tem uma coisa que mudou a minha vida. Tem uma coisa que mudou meu coração. Eu acertei num jogo do bicho. E com o dinheiro eu comprei o meu Fuscão. Fuscão branco. Com sua faixa vermelha. O sangue corre na veia. Na veia do coração. Fuscão branco. Leva cabelo de dendê. Para cantar para você. E agradar a mortidão. Cabelo, todas as suas músicas contam um pouco dessas histórias que você vai encontrando pela frente aí? Toda música tem a história que a gente sempre vai fazendo e vai ficando a história que nem uma... Inclusive de uma música que tem nesse CD que está com mais de 100% acesso. Aí mil acessos. É a música nova, não é isso? É a música nova. É comer comzinho. Quer dizer, é um rapaz chamazinho. Comer comzinho. Agora o pessoal pensa que é uma música... Ela tem uma palavra. Apesar de não. Ela é uma música grupo sentido. Sim. Ezinho é o rapaz que está lá. Ele falou, faça a música. Eu fiz jogando dominó. É um amigo seu. Foi ele que fez jogando dominó. O cara, por que você não faz a música prazinho? Eu falei, rapaz, como? Ele falou, olha. Eu trago um quilo de feijão. Você traz um quilo de tosinho. Outro traz um pé de porco. Outro traz a linguiça. Aí eu falei, rapaz. É mesmo. Nós vamos fazer uma feijoada. Aí vem comer na casa dezinho. Eu falei, olha. Comer na casa dezinho. Dá um forró. Aí foi quando eu embolei tudo e fiz a bolada. Essa é a música nova. É a música do sucesso. Vamos botar aqui. Você pode ir aqui no Acesque. Tem até participação do meu amigo Zé Roberto. Que Deus levou. Eu vou comer cozinho. A feijoada é boa e eu não vou comer sozinho. Eu vou comer cozinho. Eu vou comer cozinho. A feijoada é boa e eu não vou comer sozinho. Agora, peraí. Pra esse sucesso aí. Que cabelo, além de cantar, você faz uns passinhos ali no palco, né? Dançando. Ah, eu gosto de dançar. Então você vai cantar isso daí em pé agora. Levanta aí e faz uns passinhos aí como se você estivesse no show. Pra quem tá em casa ver. Esse é o sucesso, é o lançamento. Vamos ver. Vamos ver cabelo aí movimentando. Pega uma das câmeras pra dar aí um foco. Vamos ver. Cabelo Dendê lançando o seu novo sucesso aí. Forró dozinho. Eu vou comer cozinho. A feijoada estava tão gostosa, que de longe eu senti foi o cheirinho Cada beijo e cada beijo tem água e tem docinho É por isso que eu vou comer cozinho Eu vou comer cozinho, eu vou comer cozinho A feijoada é boa, eu não vou comer sozinho Eu vou comer cozinho, eu vou comer cozinho A feijoada é boa, eu não vou comer sozinho Eu vou comer cozinho, eu vou comer cozinho A feijoada é boa, eu não vou comer sozinho Eu vou comer cozinho, eu vou comer cozinho A feijoada é boa e eu não vou comer sozinho Vou convidar um amigo meu, Zé Roberto, pra cantar comigo essa música Olha lá, Zé Roberto Pronto, pronto, cabelo, pode sentar Fui convidado pra comer uma feijoada Cabelo, esse é um momento interessante que quando você gravou o CD aqui Nosso amigo Zé Roberto ainda tava vivo, né? Tava vivo, ele ia cantar, inclusive ele ia falar show comigo, nós tínhamos fechado Aí, de repente, ele deu uma dor, nesse dia, dito dia mesmo Ele tinha passado lá em casa, ainda conversou comigo, ainda sorriu ainda De repente, era uma barra de umas 7 horas da noite, ele foi pra casa, entrou no carro, foi pra casa De repente, saiu a notícia, Zé Roberto passou mal ali E ele passando mal, ainda botou a mão aí no carro, foi dirigindo, passando mal Quando chegou no hospital, que desligou o carro, se apagou Foi um negócio incrível, viu? Porque se ele anda mais um pouquinho, acho que ele matava ele e a mãe dele Quando ele ligou o carro na porta do hospital, se apagou aí Foi quase um mês pra poder vir assim, não vinha mais E aí todo mundo começou a se preocupar, ele é uma pessoa decente A pessoa que, ele tem participação nessa música também, me ajuda bastante E ele deixou muita saudade, aí deixou aí agora o filho dele, né? Que vai seguir a carreira comigo O pai dele também é doente Dei juninho de safadão Isso Tá acompanhando você É esse que vai, vamos seguir, Rodrigo Através da sua força, a gente vai conseguir chegar lá E pode ter certeza que onde o Zé Roberto estiver Ele vai tá ouvindo e vai tá gostando De ver o filho dele fazendo um trabalho que ele sempre fazia Eu tenho certeza disso Ele, o pai dele, sempre, a mãe dele, o pai dele Apesar, coitado, tá doente também Doente de próstata, né? Não aperou ainda Mas eu acho que Deus vai ajudar que ele vai se aperar e vai se recuperar Sempre chorando Eu digo, rapaz, não chore não Vai piorar cada vez mais Porque Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz E aí foi quando ele adoeceu Eu tinha um show pra fazer, mas ele lá em Grangogi Fazer o carnaval de lá Mas ele, eu fui desistir Porque ele tava passando mal no hospital Inclusive, Fernando Gomes também, que nem você falou Eu vi apesar de você falar que ia fazer o carnaval Ia dar chance pra todos os filhos da terra Tava querendo ir pra lá também Mas não dava com ele passando mal no hospital Então, Deus foi e levou ele Aí depois que aconteceu isso E aí agora que a gente tá voltando A gente respeitamos bastante o passado dele Que é muito importante a gente ter o respeito Para o nosso músculo da terra É verdade, deixa saudades aí É muita saudade, é muita saudade É um camarada popular Toda semana eu tocava na feirinha Fazendo aquelas festinhas É verdade, é verdade É uma festa, ele era muito querido Aqui Ele é muito mais velho do que eu de carreira Era ele o grupo Roberto e Joilson Muito velho Ah, sim, é daquele Roberto e Joilson Eu acompanhava ele Eu só não fazia cantar, mas acompanhava o grupo Era fã É, já era fã E aquela aí Era a música que ele chegava no canto A turma pedia direto Cantava a dupla Um cantava o outro respondendo, né? Tipo, certa noite Era a música que ele cantava Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Essa música era o que ele mais cantava Ele gostava de cantar Gostava de cantar muito essa música Aí chegou a hora dele, né? Aí é que todo mundo sabe Que é o caminho de nós todos, né? Deus é que sabe a hora e o dia A gente que não sabe Mas ele sabe Só ele que sabe Então a gente tem que se conformar com o que Deus faz, né? Verdade E você acha que Deus lhe deu esse dom pra música? É, lhe deu esse dom pra música E aí eu quero negociar Inclusive quando passar o São João Já comecei a ter com o Juninho safadinho aí Que entre eu e ele Nós vamos lançar um CD Um CD aí Todo no Arrocha e Brega Eu entro com a parte de Brega E ele vai entrar com a parte de Arrocha Que é pra nós poder ir fazendo Os bazinhos Que dá uma força E aí a gente vai caminhar sim Aí nós vamos E eu vou lhe dizer uma coisa Agora com a internet mais disseminada E eu acho que não vai demorar não Pra cabelo e dendê estourar aí, viu? Rapaz Que eu lhe digo uma coisa Essas músicas que você compõe Esse seu estilo de duplo sentido Eu sei Que a gente já teve outros momentos E outras oportunidades aqui Você teve no nosso estúdio aqui Deve ter quase uns 6, 7 anos Que você teve aqui no estúdio Foi mais ou menos isso Mais ou menos isso Um programa exclusivo Só com cabelo e dendê E É interessante E olha Quando eu falo que a internet É um negócio interessante O pessoal aqui Tá acompanhando Joilson Neri Que fazia dupla com Com o Roberto Hoje tá morando em São Paulo E o nosso amigo Neto Neri Tá aqui dizendo Que ele sempre leva Vanderlei Pra tocar no carnaval de lá Já são 3 anos seguidos Joilson que fazia dupla Com o Zé Roberto Ou seja O pessoal tá assistindo o programa agora Cabelo Tá acompanhando o programa E tá ligado E tá mandando Então veja como Isso é muito gostoso Como é bom É muito bom As pessoas podem estar lá Então diga Eu acho que Eu acho que Eu tô me sentindo feliz Que eu acho que Que agora Eu fiquei aquela fé assim Que eu acho que alguém Vai olhar por mim Porque já faz tempo Que eu vinha pedindo a Rodrigo Rodrigo seja meu empresário Me ajude Ele não Não quero me meter com isso Mas graças a Deus Ele agora Nego Ele agora Tá dando uma força Tá dando uma força pra mim Tá dando uma força E eu tô muito feliz Eu acho que só Deus É que vai pagar ele Olha gente Eu quero falar pra você Através da entrevista Que foi um homem Que começou que nem eu Ele começou aqui Botando uma internet Pescazinha numa casa De um De outro Com uma popzinha Deus ajudou ele Deus ajudou ele Hoje ele emprega muito Ele hoje É um empresário Um empresário Que tem a internet Nesse mundo nosso todo Então você que não tiver A internet aqui em casa Pode botar que a internet Que dele é de primeira qualidade Rapaz A propaganda tá boa Aí viu cabelo Mas a gente A gente entende cabelo Que onde a gente tem A oportunidade Tá levando o trabalho Dos nossos músicos da terra Não só Cabelo Dendê Mas a gente tem Um apreço grande Por Vanderlei Como a gente tinha Pelo Proza Chique Tem os meninos aí Do Forroseada Que o nosso amigo Pantera Daqui de Quaraci Canta Muito bom também Muito bom Tem mais outra turma Tem mais a galera Tem Gesso de Jesus Também Gravou CD novo Agora também Meu amigo Gels Um abraço pra vocês Gels Tem Pecados Capitais Que os meninos do rock Que a gente já fez Tem muita coisa boa Algumas matérias Quaraci é um celeiro De músicos E Vanderlei É uma pessoa que admiro muito Porque a Vanderlei Ele é uma pessoa Que eu sempre Prosto com ele Eu falo Vanderlei Você Você é uma pessoa Que é bom Que você manda tudo Que a pessoa Negócio Você manda tudo Agora Eu fico com meu Pezinho de serra mesmo Você fica com o pezinho de serra Mas Cabelo A gente tem aqui Umas imagens Que a gente vai estar Passando pra nossa comunidade Porque ontem Nós tivemos uma audiência pública Ali na Câmara de Vereadores São 12 horas e 48 minutos Daqui a pouco a gente volta Continua com o cabelo E a gente vai estar passando Um trechinho aqui Pra vocês verem De como foi Essa audiência pública Ontem Na Câmara de Vereadores O presidente da OAB O nosso amigo Zé Newton Conduziu Essa atividade Vamos ouvir um trechinho aí Uma ação E passar um ano Dois anos Que acontece isso De você sequer ser citado Ele manda citar A parte contrária Então o juiz aqui Abriu uma pasta Todo dia ele olha Tem petição inicial E despacha logo Entendeu? Ele diz Pelo menos A inicial Eu vou despachar Ela falou Nesse instante aqui Eu me lembrei de outra coisa Que a OAB Está Na luta Que poucas pessoas sabem Essa campanha da Previdência Teve até um Um blog aí Acho que aquele Migalhas Lançou Um Um post Até que Gerou polêmica Mas teve até Colega nosso Ficou estarrecido Que botou assim A OAB Entrou na guerra Contra O projeto da Previdência Aí botou até Aqueles militares De Cuba De Cuba não Lá da Coreia do Norte Que aqueles homens Tudo parecendo um bonequinho Acho que não Ele disse nada Isso é uma força De expressão Que ele usou Realmente Aí a OAB disse Não Nós Juntamente Com 264 Entidades Do país Com a Associação De Auditores Fiscais Da Receita Federal Com a CNBB Com a ABI E demais outras Associações Entramos Para 69 anos Já baixou Para 65 anos 62 anos E não vai Não vai ser E não vai ser Quem conseguir O atingir Os 25 anos Com 65 anos Só pega 70% Quem quiser pegar 100% Vai ter que trabalhar 40 anos E ninguém vai conseguir Trabalhar 40 anos Porque vai ter que ter Efetivamente A comprovação Hoje pelo menos Se você tiver Contribuição E se você tiver 15 anos De contribuição Você tem na idade Se desaposenta Mas com o projeto Que está aí Não está Agora Foi denunciado também Que até pela COAF Que Essas empresas Até Banco Brasil Bradesco Itaú Até Petrobras mesmo Devem a Previdência Bilhões Muitos bilhões 700 milhões Cada empresa 800 milhões Assim por diante De Previdência Social Ilhéus Há muitos anos Já devia 5 milhões De Previdência Social O governo Essa semana Aprovou Um refiz Para as prefeituras Dando 200 200 meses Para pagar Até 90% Parece Entendeu Quer dizer Ao invés de cobrar De quem deve Arrocha o trabalhador Eu estava um dia Aqui no NPS Aqui No INSS Um funcionário Da prefeitura Aqui de Coraci 30 anos De serviço Um professor 30 anos Carteira bonitinha Toda assinada Por todos os prefeitos De Coraci Quando chegou lá Sequer Estava cadastrado Na prefeitura Aí eu fiquei ouvindo Aí o cara disse Eu estou vendo Que aqui tudo é certinho Aqui Mas não tem nada Seu não Vai na prefeitura Como é que pode Um professor humilde Professor de roça Aí ele foi para a prefeitura Não sei O que foi feito lá E depois ele voltou Se aposentou E outros professores Tantos Que tem aí O INSS Ao invés De Punir O empregador Pune o empregado O empregado está lá Com sua carteira Assinada Está com o seu Contra-cheque Deduzido Só que o patrão Não repassou Para a prefeitura Nem os 8% Nem os 12% dele Aí ele diz Ah, você não pode Aposentar Porque não tem Contribuição sua aqui Assine o empregador Ele que é o responsável Então é por isso Que esse projeto Da previdência Não deve ser aprovado Porque é de que Imoralidade Eu até falei Numa cidade Não me lembro Que deveria Botar o Tidó Na praça ali Dos deputados Que aprovarem Com o retrato Que aprovarem Essa previdência Graças a Deus Outra coisa também É esse projeto De esfarcelamento Que já vem há dois anos Desde o governo Dilma Da justiça do trabalho A justiça do trabalho Em 2014 Uma lei editada lá Tirou Tirou 60% Da verba De custeio E tirou Parece que foi 70% Da verba De investimento A justiça do trabalho Estava sem dinheiro Para pagar Energia Aí a presidente Nós fizemos Uma reunião Conosco E ela disse Que estava Adequando Adequando Os turnos Para reduzir A energia Que coisa absurda Fazendo turnão Não sei o que Só que posteriormente Eles fizeram Uma coisa lá De aprovação De leis Interna Favorecendo O juiz Mas graças a Deus A audiência da OAB Ontem Um trechinho Mostrando também Que a OAB Não está preocupada Só com Outras questões Mas a nível de Brasil Tem se envolvido Nessas questões Das reformas Trabalhistas Reforma da Previdência E toda essa questão Que envolve O cenário Político Nacional Se bem que agora Com essa confusão Do tema As reformas Vão terminar Sendo reformadas Mas Nós estamos No programa Revista da Cidade Dessa sexta-feira Dia 19 de maio São 12h54 Nós estamos Batendo um papo Aqui com O nosso amigo Cabelo Dendê O nosso amigo Pantera Também chegou aqui Era pra ter Pantera era pra ter Chegado um pouquinho Mais cedo Mas dá tempo De ele finalizar O programa E marcar um compromisso Pra semana que vem Chegar na hora certa Bota o cabo No violão Aí que dá pra Não tem não Então vai no microfone Mesmo Cabelo Dendê Auxilir Cadê o pedestal Bota o pedestal Pra Programa ao vivo É assim É nos ajustes Bota o pedestal Lá pra Pantera E eu uso O sem fio Aqui O outro Tá legal Ah então E aí Alô Tá bom Segura lá Cabelo Cabelo agora Vai ser auxiliar De Pantera Os músicos da terra É assim Todo mundo junto Oi gente Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pessoal do portal E desculpa pelo atraso É porque a correria do dia a dia É complicado Mas a gente marca Pra próxima semana Não dá pra viver Só de música Não é Pantera Não dá A gente tem que ser bipolar Mesmo e correr atrás De outras coisas A gente estava conversando Aqui com o Cabelo Sobre essa questão Dos músicos da terra Ele falando Do 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 safadão Do Roberto Que Que nos deixou Aí Que estava Estava junto Aí com ele Fez uma música Está até no CD Mas Os músicos da terra Sempre estão Aí meio que reunidos E Pantera Vai estar com a forroseada No Forró de Taipa A novidade também Que Cabelo Dendê Está sabendo por alto Que eu acertei Mas vai estar também No forró de Taipa Isso é um bom Bom começo Bom começo, né? Bom começo Aí está No forró de Taipa Vai ter Forroseada Vai ter Cabelo Dendê Vai ter Vanderlei Novaes E vai ter Forró Caxangá Vai começar Três horas da tarde E vai Sem horas pra acabar No dia No dia Dezessete de junho Aí Uma festa aí Pantera é o que? A terceira? Quarta vez? Quinta vez? Agora completa A quarta edição Da banda forroseada Com o meu amigo Querido Reginho Assim como também O pessoal da Portal Que sempre está junto Você e Rodrigo Sempre na direção Para as coisas Aconteceram com sucesso E forroseada também Vai estar no São Pedro De Almadinho Cabelo Dendê também Que alegria saber Dizendo aqui Para o povo de Quaraci Mandar um abraço Meu querido Reginho Que tenha coragem De fazer essa festa Em meio a crise Que econômica A gente está aí E as coisas estão Meio difíceis Mas Sempre tentando trazer E já virou tradição É o melhor forró E é o melhor forró da região Uma festa família E 100% forró 100% forró 100% forró Diga Cabelo Eu acho assim Toda a vida Porque eu sei O Rodrigo leva o jeito Ele Tudo que ele programa É bom É gostoso São seus olhos Ele programa Não A realidade tem que ser falada A verdade é essa Que ele já Acho que já fica pensando Já há tempo Para programar Aquela festona gostosa Bom Mas vamos estar lá Cabelo agora vai auxiliar Bota o microfone Ali na frente do violão Para pegar o áudio do violão E o Pantera Vai fazer uma musiquinha Para a gente daqui a pouco Encerrar o programa Certo Gente Queria agradecer E convidar vocês também Para Banda Forroseada Vai estar fazendo As festas aí fora E Com certeza vai dar certo Claro A gente vai estar No Barra do Rocha E Borarema A gente está vendo aí Então O pessoal já curta a banda E a gente fica muito feliz Porque é um negócio Que está dando certo E Forroseada é isso aí É Forró das Antigas Forró gostoso E convidar sim Para o dia 17 Estarmos juntos Lá naquele melhor forró De Coraci Forró de Taipa É isso? Pode afastar um pouquinho mais Baixou Baixou Vai Logo Por favor Hoje em dia O meu viver É só pensar em você Que eu já não aguento mais Quero sentir seu calor Chega pra cá Por favor Meu amor Em teus braços Quero estar Toda hora Te amar E viver Só pra você O maior amor Do mundo É o meu E E ele é Todinho Seu Volte aí Você vai ver Meu amor Meu me querer Guardei todinho Pra te dar É mais ou menos isso aí Legal São 12h59 Só dá tempo mesmo Da gente fazer aí Os agradecimentos O Senado Pantera está Convocado Intimado Pra sexta-feira No Revista da Cidade Chegar cedo Pra poder a gente fazer o programa Tudo bem Rodrigo Eu corri pra caramba Pra estar aqui Eu imaginei Mas só obrigado pelo convite Viu? E a gente fica agradecido E é isso aí Todo mundo lá no Forró de Taipa E Vê se até chegar o Forró de Taipa Vem você Vem Vanderlei Vem os meninos do Caxangá Cada semana Cabelo A gente vai aí Tentar levar cabelo Dendei Pelo esse Brasil É eu Só Deus é que vai poder pagar Você viu Eu Rodrigo O que você faz Por um músico da terra Ajuda a gente muito Né Ele ajuda muito E isso a gente não pode esquecer A realidade é essa Porque Ele sempre dá força Eu lembro que Sempre na São João Aí uns tempos passados Ele que fechava A festa Em Amadina Pra mim Fechava Você abriu Para o Matruz com Leite Em Paracica Cabelo Dendei Foi E aí E você sabe Que Quando eu me lembro Foi a primeira vez Que Matruz com Leite Veio ali na beira do Rio Né Na beira do Rio Quando o cara Falou Cabelo Dendei Vai abrir Ali o show Quando eu Abri o show Que negócio E fiquei lá Cantando Aí quando eu Terminei de fazer o show Que eu Desci de lá de cima Aí Chamou a banda Matruz com Leite Né Quando ela ligou Só vindo De Gabri Quando ela ligou Aquele Aquele Azão lá Subindo lá O A lá Sei lá O que era E Todo mundo Correu a maioria Pensando que ia acabar O mundo Não gente É assim mesmo É porque São os efeitos especiais É os efeitos da banda Que é assim E aí foi Foi entender Passava lá Por a feirinha Aquele negócio Tudo Ai ai Cabelo Mas você é uma graça Bom a gente vai agradecendo Pantera que chegou aí Pra fazer esse finalzinho Do programa Agradecendo a Cabelo Será que Pantera Consegue pegar um tom aí Pra você fazer o forró Do Biscó Eu acho que sim Ele sabe né Baixa o microfone Pra pegar um pouquinho O violão Ou tá pegando Não sei como é Aí Acho que ele tá legal Eu fui um forrózinho Muito do melhor E tá forrózinho gostoso É da casa do Codó Eu fiz um forrózinho Muito do melhor E tá forrózinho gostoso É da casa do Codó Lá eu conheci Marli Fez amor a primeira vez Ela gostou demais E eu também gostei Me convidou Lá me ir pra casa dela Assisti um filme bom Ou assisti a novela Mas me falou Que tinha filho de menor Que ela também morava Lá no bairro do Biscó Ali o bicho pega Ali o bicho pega Depois da meia-noite Ninguém dorme Nem sossega Ali o bicho pega Ali o bicho pega Depois da meia-noite Ninguém dorme Nem sossega Tá aí 13 horas Muito obrigado Pantera 13 horas 2 minutos E a gente encerra O Revista da Cidade Dessa sexta-feira Dia 19 Dizendo que até aqui Nos ajudou o senhor Como diz nosso amigo Carlos Maia Semana que vem De volta aí No comando total Do programa E até semana que vem Se Deus nos permitir Aí portanto Termina com o Biscó Aí vá Continue Ali o bicho pega Ali o bicho pega Ali o bicho pega Depois da meia-noite Ninguém dorme Nem sossega Ali o bicho pega Ali o bicho pega Depois da meia-noite Ninguém dorme Nem sossega É tiro pra todo lado Uma grande confusão Uma mata no marido É de tesoura De facão Por isso que eu lhe digo Que ali ninguém sossega Depois da meia-noite É aí que o bicho pega Ali o bicho pega Ali o bicho pega Depois da meia-noite Ninguém dorme Nem sossega É aí o bicho pega Ali o bicho pega Depois da meia-noite É ali que o bicho pega Ha ha Tchau